Oi, pessoal! Gente, comprem esses mini pastéis aqui, gente, e vou fazer pra Mili. Mili já tá esperando. Olha aqui, gente, que embalagem bonitinha. Então é isso, gente, ó. Vou dividir aqui todos. Então vou fazer pra Mili. Mas antes de fazer esse delicioso pastel, galera, curte, deixa o like e bora pra mais um vídeo rotina. Gratidão aos inscritos, galera. Aliás, gente, vai lá nos shorts. A gente tá fazendo muitos shorts durante o dia. Vai lá, os shorts estão super, hiper, mega divertidos, gente. Espero que vocês gostem. Continua seguindo o canal. Então bora comer pastel, gente, mini pastel com a família Menezes. Então bora pro vídeo. Mini pastéis prontíssimos. Mili já tá aqui, ó, esperando, gente. Hoje a rotina foi muito intensa. Dia de gravações. Fizemos muitos shorts. A Mili amou. E a Mili tá aqui, ó, prontíssima, né, Mili, pra comer. Então vem com a gente comer mini pastel. Agora eu vou comer minis pastéis mistos. E, gente, eles já tão bem prêmios, né, gente, pra comer. Eu esperei esfriar. E eu já vou comer um aqui, ó. Eita! A maçã super crocante, né? Primeira vez que eu compro, gente, esses minis pastéis redondinhos. Nunca tinha provado eles. Hum! Delícia! Hum! Gente, a Mili fez um penteado. Quem fez o penteado foi a prima dela. Aliás, beijo, Julinha, que tá assistindo o canal. Foi ela que fez esse penteado e eu amei. E aí, gente, vocês gostaram do penteado? Olha aí. Eu gostei. Eu amei esse penteado. E ela que preferiu... Ah, botou até um aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. É... como é o nome? Uma cauda de sereia. Uma cauda de sereia, porque ela é uma sereia. Aliás, gente, papai limpou a piscina. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá ver. E eu vou levar pro pastel, porque senão o papai vai comer tudo. Né, Mili? Vamos, vamos, gente. Olha aqui, gente. Papai limpou a piscina. Olha como tá top. Top mesmo. Já tá entardecendo, gente. Tá entardecendo. Eu já liguei as luzes, ó. Os refletores, ó. Olha aí, ó. Todos os refletores já ligados. O seu tá amarelo. É o meu refletor ali. Não, o seu ali, ó. Ah, é. O céu, minha filha. Que o sol tá se pondo, meu povo. Olha ali, gente. O sol se pondo. Mili amou os pastéis. Olha aqui, ó. Eu vou... Eu tenho que pegar os pastéis, gente. Porque senão o papai come todos. Então tem que dividir direitinho, né? E aí, Mili? Quer aprovado o pastadazinho da mamãe? Sim. Sim, aprovados. Aliás, gente. Segue a gente também no nosso Instagram. Família Meneses Office. Família Meneses Office. A piscina limpa. A galinha ali dando uma voltinha, gente. Olha. Vai, vai, vai pro teu galinheiro. Vai. Ih, gente. Eu acho que ela quer pastel. Vai, gente. Olha. Deixa eu tangir ela pra lá. Vai, vai, vai. Ó, gente. O galinheiro ali, ó. Que o papai fez. Improvisado. Eita, menina. Hoje foi pra escola. Então é isso, gente. Rotina. No canal da família Meneses. Hoje pastel. Hoje muitas gravações nos shorts. Estamos inovando, galera, nos shorts. A Mili tá amando todos os shorts, né? Aliás, fizemos aqui um hoje, não foi, Mili? Aqui, ó. Na grama. Foi. E foi muito. Foi na tarde. Mas agora a gente já terminou o nosso expediente. Ó. Expediente, gente. Então é isso, galera. Galera, continua seguindo o nosso canal. E não esquece de deixar aquele like. Vem pra cá, vem pra cá, que aqui tá mais claro. Gente, já tá anoitecendo. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal e ativar o sininho da noite pra você não ficar fora de nada. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye. Tchau.